A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é uma festa que existe para o nosso poder, em nossas mãos, além do corte, esta é a nossa lei que ele vira no mundo. Nós dizemos que é uma festa que existe uma lei, damos isso que o outro virá não. Consumo insisto em Deus, somos homens, somos homens. Sou um homem para o 법o de viver, a partir de nossa própria lei, para o homem que quer viver. De trabalhar como quiser, de brincar como quiser, todo homem tem direito de morrer, de morrer como quiser, todo homem tem direito de dançar como quiser, de andar como quiser, de beber, de beber e o que ele quiser, de morrer como quiser, de morrer como quiser ou só sair do planeta livremente, dentro dessa porta, qualquer planeta é dele, o planeta é nosso. Vamos entender ele de pensar o que ele quiser. Vamos entender ele de pensar tudo aquilo que ele quiser. De deixar a vida, de passar o que ele quiser. Vamos entender ele de exercício da maneira que ele quiser. Vamos entender ele de amar como quiser. Com mais você tem que ver como quiser, e com quem quiser, a gente ajuda a ele. Vamos entender ele de pensar tudo aquilo que ele quiser. A gente ajuda a ele. A gente ajuda a ele. E VIVA RAU TENHOR! Viva! 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 Viva!